E aí galera do canal Hipnotize, mais um vídeo para vocês. Hoje com o nosso mestre Alberto Delisola. É uma satisfação enorme dar com você aqui no Curitiba. O Curitiba está muito feliz de te receber. O curso foi simplesmente maravilhoso. A gente recomenda para qualquer um que está no ramo da hipnose. É impossível você passar pela hipnose sem ter passado por um curso dele. É realmente muita informação de qualidade. E a gente convidou ele para o canal para ele fazer uma rotina comigo. Vamos ver o que ele vai fazer. Você já entrou em transe em algum vídeo do seu canal? Não. Não? Então beleza. Você quer entrar em transe rapidamente ou muito rapidamente? Muito rapidamente. Vamos para cá. Vamos ficar mais pesados. Mais pesados. Du! Isso. Vai se ligando. Vai afundando, vai se ligando. Isso, vai afundando. Vai afundando. Isso. Mas na sala de aula, na faculdade, lá na frente tem uma lousa, um quadro negro. Você vai escrever seu primeiro nome lá. Escreve seu primeiro nome lá. Isso. Isso. Primeiro nome. E olha para aquele primeiro nome. Isso. E vai apagando aquele primeiro nome. Apaga tudo isso. Tudo aquilo vai sumindo. Isso. Apaga tudo aquilo. E agora você vai escrever meu nome lá, Alberto. Escreve meu nome lá, Alberto. Não sei o que você gosta. Isso. Isso. E continua escrevendo Alberto Delísola. Escreve Delísola agora. É isso. Talvez você saiba escrever, por exemplo. Isso. Não importa. Delísola. Você vai olhando para aquele nome. Isso. Vai olhando para aquele nome. Alberto Delísola. Isso. Vai olhando para aquele nome. Alberto Delísola. Você vai lembrar que você é Alberto Delísola. Na verdade, eu sou João. Meu nome é João. Porrinho com feijão. Mas seu nome é Alberto Delísola. Você vai ver os olhos para dar o seu nome. Falar que é Alberto Delísola. Após olhos? Qual que é o seu nome? Alberto. Alberto de quê? Delísola. E o que você faz? Cara, eu dou palestras para o Brasil. Ah, eu dou palestras? Está gravando para o vídeo do seu canal, né? Está gravando para o meu canal? É para o seu canal. Está gravando já. E aí, pessoal? No meu canal, Alberto Delísola. Qual é o nome do seu canal? Supermemória. Você não conhece? Você não se inscreveu no meu canal? Não. Pô, cara. Você não ajuda a colaborar. Você tem que colaborar, cara. Eu vou colaborar. Qual que é o endereço do seu canal? Supermemória. Supermemória. YouTube. Barra Supermemória. Você veio aqui para Curitiba, não é? É, a gente veio dar um curso aqui com o pessoal de Curitiba. E foi muito legal, cara. Cara, eu tenho um canal que chama Hipnotize, que eu estou lá vindo agora. Pô, sucesso para você. Dá uma moral para mim? Pô, se inscreve no canal do cara, cara. Hipnotize. Hipnotize, então, meu, gente. Se inscreve lá. Se inscreve lá, se inscreve lá. E você vai atacar o celular e você vai... E vai desligando. Vai afundando, relaxando. Isso. Vai afundando, afundando, afundando. Isso. Isso, Alberto Delizzo. Muito bem, Alberto. E agora você lembra que tem que fazer uma propaganda do James Strip. Você lembra a vontade de falar do James Strip? Você vai elogiar o James Strip para a câmera e vai fazer uma boa oferta. Vai falar assim, olha, pessoal, aí, o primeiro lote é só 2017. Vai lá que está barato demais. Vai falar do James Strip. Vai falar para o pessoal que pode ir lá no curso. Vai explicar que a High Brain é like a boss. Isso. E o Sr. João, você vai me convidar, inclusive, eu que o Sr. João. Absorve, Alberto. E aí, vai ter um... Fala para o meu canal do pessoal do James Strip. Ô, pessoal, você não pode perder. No mês de abril a gente vai trazer o James Strip, um dos maiores hipnotistas do mundo americano. Vai estar aqui. Vai ser algo totalmente diferente do que eu faço. Você tem muito a aprender. É impossível você não participar. E digo mais. Loto promocional para quem se inscrever agora, a R$2.800. Cara, mas só R$2.800? Só R$2.800. É barato demais. É o custo que eu tenho para trazer o aluno. É porque eu gosto de ver esse vídeo. Eu gosto de ver esse... Eu gosto de ver o James Strip. Então, eu estou trazendo o que eu gosto. É por esse motivo. E como que foi o outro curso? Foi bom? Cara, o outro curso... Você estava lá, pô. Foi super bacana, cara. Foi like a boss. Cinco estrelas. Olha, é coisa de primeiro mundo no Brasil. Você não pode perder. Você tem que realmente fazer a sua inscrição e assistir o James Strip com a gente lá em Belo Horizonte. Você vai falar, né? Vou... E é aí, na verdade, é por isso mesmo. É por isso mesmo. É porque quando eu era pequenininho, eu adorava comer feijão. Eu ia chamar José. Mas aí eu não tinha restaurado ainda, eu gostava de feijão. Aí ficou João, porque rima com o pé de feijão e feijão. Você gosta de feijão? Gosto. Gosto? Então você é amigo do João. Pô, João, satisfação enorme. Isso. Isso. E vai desligando, desligando, isso. E agora a bexiga vai enchendo, 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 enchendo. Vontade de ir pro banheiro vai aumentando, aumentando. E você não vai ter coragem de falar que quer ir pro banheiro. Você vai inventar uma desculpa agora. Vai surgir na sua mente. Pra poder encerrar o vídeo rápido e ir pro banheiro. Isso, Alberto Delizzo. Vontade de resistir pro banheiro. Absoluto? E aí? E aí, vamos gravar mais? Tu vê se a gente não gravar? Eu acho que o meu voo é daqui a pouco. Se eu voo daqui a pouco? Mas ó, se inscreve no canal Hipnotize da Galera do Curitiba. Pessoal, muita gente boa. Tenho certeza que vai ter muita informação bacana aqui nesse canal. Alberto Delizzo lá indicando o canal. Deixa seu like. Gostou? Compartilhe com seus amigos. E até mais. Até a próxima. Pode ir lá. Não tá aqui no banheiro, cara? Pode ir lá. Um pico. Cuidado com o fio. Cuidado com o fio. Pode ir no banheiro. Cara, que poder de banheiro, cara. Vai lá no banheiro, vai lá no banheiro, vai lá no banheiro. Cuidado com o fio. Cuidado com o fio. Cuidado com o fio. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. É? Ele não foi de novo. Como é que entrou ele? Vai gravar pro celular. Vai gravar pro celular. Vai gravar pro celular. Passou? Passou? Ele não passou nada. É. Passou a vontade? Obrigado, João. Foi aí. Realmente. Muito legal até você, cara. Valeu demais. Valeu. Muito bacana. Você me permitiu. Valeu. E você vai pagar já? Vou. Vai pagar mesmo? Vou. Você me privatizou. Ah, é mesmo? Eu não tinha esquecido. É, eu não tinha esquecido. Não, pra mim. Valeu. Dois. E agora, todas as sugestões foram removidas. Você vai lembrar de tudo o que aconteceu. E vai falar pra câmera, pra vontade de banheiro, foi embora. Você foi embora. Você vai achar engraçado e vai agradecer o pessoal que assistiu. Não, não esquece de tudo. Ele não é de tudo agora. Ele não é de tudo. Isso. Porra, Roberto. Coração. Obrigado, cara. Satisfação. Valeu, 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 valeu. Mestre dos Magos. Valeu, gente. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Até mais. Até mais.